Carasso nos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Romaria da Mãe Rainha deste ano de 2023 e convidamos a todos a participar também de toda a programação realizada no dia 18 de julho encerrando a Romaria da Mãe Rainha, este ano preditando o ano vocacional e também os 80 anos de criação de nossa palavra e nosso salve a concessão aqui em Pauletim. É um momento de grande graça, de grande alegria podemos estarmos debaixo do mando protetor da Mãe Rainha e vencedora três vezes adiável. Sejam todos bem-vindos e convidamos a todos a participar do encerramento também do dia 18 de julho da Romaria da Mãe Rainha deste ano. Que Deus abençoe.